Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR. Foi sancionada pelo presidente Michel Temer agora há pouco a nova legislação trabalhista. A repórter Luana Karen vai trazer os detalhes para a gente. Olá Luana, boa tarde para você. Olá Roberto, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, durante a cerimônia de sanção da modernização das leis trabalhistas, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirmou que a mudança foi feita levando em conta a preservação de direitos, a segurança jurídica e a geração de empregos. Já o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Filho, elogiou a nova legislação e afirmou que a simplificação do sistema de recursos vai tornar a justiça do trabalho mais ágil, favorecendo o trabalhador. Já o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, elencou uma série de medidas que estão sendo tomadas na área econômica e também em outros setores da sociedade e que estão levando à retomada do crescimento do país. O ministro Meireles afirmou que a legislação trabalhista precisava se adequar para não engessar a sociedade. Bom, em sua fala, o presidente Michel Temer reafirmou que a nova legislação trabalhista garante direitos e, inclusive, atende a Constituição Federal ao regulamentar os acordos coletivos e determinar que os acordos feitos entre patrões e empregados terão força de lei. O presidente Michel Temer também disse que a nova legislação vai diminuir os conflitos trabalhistas e gerar empregos. Vamos ver agora um trecho da fala do presidente. Este projeto de lei, eu acho que ele é a síntese, ele é a revelação de como este governo age. E ao lado, como eu tenho dito e redito em todo momento, vocês sabem que o diálogo é o ponto principal, mas é claro que nós somamos a ideia da responsabilidade fiscal com a responsabilidade social. E quando falamos em responsabilidade social, nós aqui, aliás, estou apenas repetindo, nós estamos preservando todos os direitos dos trabalhadores. Não é que nós queiremos preservar, é que a Constituição Federal assim o determina. É interessante que muitas e muitas vezes, eu nas discussões desse tema, muitas vezes eu peguei alguns técnicos e disse, ah, mas a lei foi modificada aqui, ou a portaria tal foi modificada ali. Eu falo, um minutinho, vamos pegar o livrinho aqui, vamos pegar o artigo 7º da Constituição e verificar o que está escrito no artigo 7º. E depois de lermos os mais de 35 dispositivos, eu perguntava, onde é que a lei pode modificar esse dispositivo? E daí todos concordavam. Os direitos estão assegurados no texto constitucional. Mas o que nós fizemos com a legislação trabalhista foi avançar. Contratos que antes não comportavam carteira assinada, um quase disfarce na relação de trabalho, hoje estão previstos expressamente. O Congresso Nacional se reúne hoje com várias matérias para votação, entre elas a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. O repórter Paulo La Salve, quem fala com a gente agora, ele tem mais informações sobre o assunto. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, esta sessão do Congresso Nacional estava originalmente prevista para a próxima segunda-feira, 17 de julho, mas a pedido dos senadores, o presidente do Congresso e do Senado, senador Eunício Oliveira, antecipou a convocação para a tarde desta quinta-feira. A sessão ainda não começou, ela vai ocorrer no plenário da Câmara dos Deputados, o plenário Ulisses Guimarães, isso sempre acontece porque o espaço é maior. Como você disse, uma série de matérias estão pautadas para essa sessão do Congresso Nacional. Entre elas, por exemplo, 23 vetos presidenciais. Eles têm preferência de análise por parte dos deputados e senadores, além de projetos de lei, como, por exemplo, aquele que libera um crédito extra de 102 milhões de reais para o Ministério da Justiça e a Polícia Federal normalizarem a emissão de passaportes no país e o projeto de lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem, que foi aprovado ontem na Comissão Mista de Orçamento e, pela primeira vez, está sendo elaborado com o mecanismo de teto para os gastos públicos. O desafio aqui no plenário da Câmara dos Deputados, o plenário Ulisses Guimarães, é trazer e manter no plenário pelo menos 257 deputados e 41 senadores, que é o quórum mínimo para essas votações. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paulo. Muito obrigado pelas informações. O setor de serviços no país registrou estabilidade em maio, com um crescimento de 0,1% em comparação com abril. A receita nominal também registrou variação positiva, com 0,3% na mesma comparação. O resultado foi divulgado hoje pelo IBGE. O que nós observamos nesse mês foi o maior crescimento nos serviços profissionais, administrativos e complementares, aí uma maior demanda por parte das empresas. Em relação a maio de 2016, o setor de serviços teve uma retração de 1,9%, ressaltando-se que essa retração é a menor numa série de 24 meses, 25 meses mais ou menos. Então, o que contribuiu para essa retração um pouco menor? O setor apresentou um crescimento nos transportes, principalmente porque verificou-se uma maior demanda por parte dos setores industriais e agrícola e também o setor foi beneficiado pelo maior volume de exportações. Esta edição termina aqui. Você pode conferir todas as reportagens em nosso canal no YouTube ou no site da NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.